Gente, e ao que tudo indica, o deputado que teve o registro de sua candidatura cassada, o senhor Deltan Dallaiol, não quer mais saber de Brasília. Ele agora quer ser prefeito de Curitiba, segundo matérias publicadas por alguns jornais. Seu partido, inclusive, já enviou o ofício, comunicando aos institutos de pesquisa para que coloquem o nome do Deltan Dallaiol nas próximas pesquisas lá em Curitiba como pré-candidato a prefeito da capital paranaense. E com isso já despertou algumas curiosidades, alguns cuidados com seus adversários. Os adversários do Deltan já estão de olho para que o Deltan Dallaiol não use fundos partidários. porque o Deltan, mesmo depois de ter sido diplomado em Poçado, ele freve o registro de sua candidatura como deputado federal cassado. Então, com certeza, a sua candidatura não passará para prefeito lá em Curitiba. E aí os partidos políticos adversários do Deltan Dallaiol já estão de olho nessa situação aí para que o rapaz não use os fundos partidários. Eu sou uma pessoa leira, não entendo nada, mas eu acho que não tem nenhum problema o Deltan Dallaiol usar o fundo partidário em uma pré-campanha. Porque quando chegar o momento das conversões, quando chegar a época de registrar a sua candidatura, se ele tiver a candidatura indeferida, o partido vai substituir o nome. E esses gastos ficam por conta do partido. Se tem um limite que o candidato, o partido, não pode gastar na chapa executiva, os gastos que foram feitos pelo Deltan Dallaiol na pré-campanha, acredito eu que soma-se com os gastos que serão feitos com o nome que substituirá o Deltan Dallaiol, melhor dizendo, né? Isso é, né? Se eu não conseguir uma brecha na justiça para ser candidato a prefeito lá em Curitiba, o interessante mesmo é deixar o Deltan ser candidato, ver quantos votos ele vai somar lá na capital paranaense, porque se não me falha a memória, ele conseguiu 300 mil votos como deputado federal, mas foi em todo o estado do Paraná. Ali ele vai contar apenas com o seu colégio eleitoral lá em Curitiba. E todos lembram daquela época que o Deltan teve a candidatura cansada, que tentaram fazer umas carreatas esvaziadas lá em Curitiba e não conseguiram apoiadores para alotar nem o trio elétrico. Imagine para montar uma carreata. Mas vamos aguardar porque vai vir muita fuxicada nessa história, porque tem próprios partidos que foram aliados ao Deltan Dallaiol, que estão de olho na pré-candidatura do Deltan para que ele não use recursos do fundo partidário.